Tom Studios Quem é aquele cara lindo Chamando toda a atenção na festa da E-Sharp? Tom Acertou? Falando no Tom Nem todo mundo fica bem de vermelho A cor quente realça meu estilo legal Saca só, levei a noite toda Mas meu novo é finalmente Não no vaso, não no No vaso Finalmente Uma invenção do bem está onde deveria Oh, isso me deixa tão nervosa Eu sei, é tipo, e agora? Qual é o meu melhor? Não, é... Esquerda? Direita? Por cima do ombro? Nariz? Tom, isso é sério? Essa é uma grande oportunidade pra mim Não é só um desfile de E-Sharp É o desfile espetacular de E-Sharp Uba Não sei se vocês sabem, mas é muito difícil de entrar na indústria de E-Sharp E todo ano no DEI, o espetacular Todos os jurados dão oportunidade para um novato ter a chance de desfilar para o mundo E esse ano, eu sou a novata Tom, Angela, relaxa, eu tô aqui pra você Na verdade, eu tô aqui pela festa E nessa festa tem de tudo Camarão? Grátis Ponche? Grátis Salsichas? Super caras Brincadeira São grátis também Eu tenho que me arrumar Por favor, não me deixe constrangida Só finge que você faz parte do evento Não esquenta Só vou devorar uns camarões Oh, devorar uns camarões Angela, você ouviu isso? Devorar E ela achou que eu ia passar vergonha Ainda não está funcionando? Não Qual é o problema? O armazenamento em nuvem? Não Você acha isso? Mas o que está causando o problema é... A integração da plataforma? Bom, é mais que isso Na verdade A resposta da sequência? Tarde o meu caminho Eu arrumo Vai em frente Eu tô precisando rir um pouco Como novato, você nunca vai conseguir acessar a base da matriz Você acessou a base Ei, como fez isso? Quer dizer, sorte de principiante Uau, não, não, não A comida é para os convidados Somente convidados É? Eu sou convidado? Como você conseguiu um convite? Você está usando o Swisharp ao contrário Eu sei Agora está de lado Isso é constrangedor Constrangedor? Não me deixe constrangida Está certo É constrangedor Para você Obviamente você nunca ouviu falar da tendência da E-Sharp para trás Meio jogada para o lado Não, não Eu ouvi falar disso Mas é claro que eu ouvi Então você sabe quem eu sou? O Tom Da produção de E-Sharps do Tom Eu sou estilista Chefe De E-Sharps Você É um estilista? Eu não diria que não fosse verdade Ah, deixa eu te conhecer Qual tecido é o melhor para você? Bem, é difícil dizer Sim, sim, sim É difícil Este é o grande debate da comunidade de E-Sharp Faz anos Sabe, para mim não se trata mais do tecido É todo o conjunto, a experiência Ah, experiência? Isso, isso Eu quero usar a tecnologia para acabar com a limitação das E-Sharps Estou falando de um app que lhe permitirá experimentar cada E-Sharp já inventada E até as que ainda não foram inventadas Sem limitações Sem limitações, paredes, barreiras As E-Sharps podem ir a qualquer lugar É por isso que se chama o armário infinito Ah, sim, isso é perfeito Vou te apresentar ao meu superior Eu ouvi tudo E eu adorei Minha nossa, minha nossa, minha nossa Ah, eu não acredito Ah, por que estou tão nervosa? Ah, cantar no palco é uma coisa Mas subir no palco para falar de E-Sharps É totalmente diferente Tudo o que eu sei é que você se sairá bem Porque suas E-Sharps são ótimas Meu pescoço ficou quente a noite toda E eu nem te constrangi Está tudo ótimo Ah, ah Atenção, estilistas Parem o que estão fazendo Hum, essa voz é familiar? Essa noite nós temos alguém especial Gostaria de lhes apresentar Um visionário Que acredito que irá revolucionar O conceito da indústria do pescoço Angela? Fica onde está Você não é mais a novata do ano Tom Venha para o palco, querido Mais cedo, o Tom me chamou em particular E me contou sobre o seu brilhante armário infinito Não, 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 não Não contei, não tinha Não, acho que houve algum engano, hein? Sim, houve mesmo um engano Durante anos os armários foram finitos Certo, posso só explicar? Pode explicar? Às nove da manhã No meu escritório No primeiro dia do seu estágio Oh, como pude Angela Angela Espera O que eu queria era mostrar minhas echarpes E transmitir minha mensagem Estilo legal e pescoço quente pra todos E você tinha que estragar tudo? Angela, desculpa Eu nunca farei isso de propósito Não sei como viria a estrela da festa As pessoas me amam, eu acho Ah, Tom, você é tão... Olha, eu tenho uma reunião com o Adam Summers amanhã E ela quer ouvir sobre o armário infinito Que pra começar não tem nada a ver comigo E segundo, o app não existe É, mas eu já tenho tudo resolvido na minha cabeça Ah... É sério Será um aplicativo só sobre as suas echarpes Ah... O armário infinito da Angela Pescoços quentes a um clique de distância Ignore a última parte A gente melhora isso depois Não, está ótimo Na verdade, isso não saiu tão mal Foi o que eu disse Genial, não é? Não, nem um pouco Agora eu só tenho que criar o app Tá bem, então O armário infinito Você consegue fazer? Consigo? Sim, é claro que consigo Ótimo Então me avise quando acabar e a gente vai... Mas não acho que devo Não posso te dar cobertura sempre que faz algo errado Você nunca vai aprender a lição Me parece que alguém não sabe como fazer um aplicativo de armário infinito Eu sei Só não quero cooperar com os maus hábitos do Tom Eu gosto de encorajá-lo a tomar um jeito Eu chamo isso de bem-feitoria Chame como quiser Tudo que vejo é um cara que não quer imitar um formato existente de um app que ele já tem para ajudar um amigo O quê? Quer dizer, eu podia, mas eu teria que voltar e refazer E você nem sabe como Não sei como? Eu vou te mostrar quem não sabe fazer Observe Bom trabalho Você sabe que eu gosto de doce, não é? Tem certeza de que vai funcionar? Absoluta Tom, querido Seja bem-vindo ao meu Palácio das Echarpes Que bom que você pôde vir E quem é você? Angela, eu deveria ser a novata do ano Conversa Tom, estou ansiosa para ver sua apresentação Eu reservei meus próximos sete minutos exclusivamente Me leve ao Armário Infinito Armário Infinito É exatamente o que eu tenho É um app com todas as Echarpes que se possa imaginar Mas para apresentar, quero passar a palavra para Angela O verdadeiro gênio por trás de tudo Obrigada, Tom Echarpes Elas iluminam nossos pescoços Elas nos trazem algo especial Algo extraordinário O Armário Infinito da Angela Trará Echarpes acessíveis para bilhões de pessoas do mundo todo Finalmente, as Echarpes poderão ser de todos De todos? Tom, o que é isso? Ah, Armário Infinito da Angela? Não, não, não Echarpes não são para todos Se todos tivessem uma Echarpe Como poderíamos diferenciar pessoas legais das... Oh, normais Você disse normais? Desculpa, eu quis dizer pessoas normais Sem graça e comuns Ei, alguns dos meus melhores amigos são pessoas normais e comuns Tudo bem, Tom Autumn Summers, sabe de uma coisa? Nós não queremos vender nossos Echarpes aqui Vá em frente e fique com suas Echarpes espetaculares É espetacular Eu sei o que eu disse Vamos, Tom Vamos sair daqui E tem mais Apesar do que disse aqui Queria dizer que você fez um ótimo evento A comida servida era de primeira Nos vemos no ano que vem Nada disso, Tom Nada disso Calma, o quê? Por que não? Porque vamos vender nossas Echarpes do nosso jeito Vocês nunca esquentarão o pescoço de novo É o fim do mundo da moda Certo, Ben Solta o som Vamos sacudir em 3, 2, 1 Vamos lá, Hank Arrasa É Achei que não ia pedir Você tá usando a Echarpe ou ela tá usando você? Deixa comigo Isso, Hank É disso que estou falando Olha pra ele Está lindo Funcionou As vendas estão bombando Todo mundo quer as suas Echarpes O quê? Comendido Que demais Conseguimos Vamos ficar muito ricos Conseguimos Conseguimos É, se cobrássemos por elas Espera Era pra eu cobrar pelas Echarpes? É Bom, nós finalmente vamos estar onde pertencemos Socializando com as pessoas mais ricas no baile de gala de apoio às crianças Ainda não entendi porque eu preciso ir Você é o prefeito, não eu Bom, essa festa é uma oportunidade enorme de conhecer pessoas importantes e mostrar nossas invenções Mas e se eu não me encaixar? E se eu comer do jeito errado e eles jogarem picles e... Nossa Nossa Angela, você está parecendo um presente de Natal francês Obrigada Eu não tinha nada formal, então coloquei vários laços num vestido antigo Eu sou o prefeito Tom e eu aprovo esses laços Olha só pra gente Nós estamos todos gatos Então vocês também se arrumaram, não é? Sim Essa gracinha é da época que eu trabalhava de modelo de gravata borboleta É uma história engraçada Eu achei que eles estavam procurando modelos pra caçar borboleta, mas... Hank, eu não sei não Vocês provavelmente não vão ficar confortáveis dividindo a mesa com as pessoas ricas Claro que vamos Olha Até compramos escovas pra não bater o cotovelo Olha, eu não quero ser rude Mas vocês são imaturos e infantis pra uma festa chique Vão nos envergonhar Você que é imaturo e infantil, Tom E você que vai envergonhar a gente Por que eles não vão? Eles não podem ir no meu lugar? Não Agora fica com isso Você parece só um inventor comum sem a gravata Festas chiques mudam as pessoas Ah, parece que eu coloquei a minha gravata brilhante à toa Uau 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 Uau, olha esse lugar Hora de nos enturmar com o povo chique Eu adoro me enturmar Eu sou bom em ficar parado totalmente imóvel Esperando que ninguém perceba a minha presença Não, Ben Você tá nesse evento de caridade por um motivo Agora vai encontrar uma pessoa rica pra impressionar Você sabe É pelas criancinhas Ué Por acaso parece que eu trabalho aqui? E a resposta é sim Sim, parece Oh, menina do buffet Me mostra onde ficam os pratos de queijo Autumn Summers Minha antiga rival Isso se trata de uma echarpe Eu sei o que eu disse Autumn Summers, quer saber? Nós não queremos vender as nossas encharpes aqui Você nunca mais vai aquecer o meu pescoço Hum, tá legal Angela, esquece esse episódio Eu tô aqui pra me enturmar Conversar com os ricos E não Não Mas que eu Olá, como vai? Eu sou o Tom Prefeito Tom Eu sou o Rico É, eu sei que você é Não, meu nome é Rico Rico da grana O que você tá fazendo? Você nunca viu um triturador dos desejos? Ah, eu já entendi É tipo a versão cara de um poço dos desejos Ah, é a primeira vez que você viu Ah, claro que não Não, não, não Eu me encaixo perfeitamente aqui Tá impressionado? Porque de vista Aham, parece que eu só tenho Ah, uma nota só Olha só É melhor colocar mais dinheiro Pra conseguir um desejo adequado Não, não, não Uma tentativa só já basta pra mim Você pode me relembrar Como exatamente isso ajuda a caridade, hein? Se você precisa perguntar Provavelmente não pertence a essa festa É O Tom quer que eu me enturme Mas como? Eu só entendo de fatos E isso nunca ajuda ninguém numa situação social Ah, olha quantas opções de queijos Ah, mas qual eu devo comer primeiro? Eu acho que ela precisa de alguns fatos sobre queijos Não, Ben Fatos sobre queijos não servem pra festas Ah, acho que eu vou escolher qualquer um Qualquer um Não, 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 não Ah, espera O queijo branco é o Gresham e Krieg E o outro o Dekskol Pra ter a experiência completa Você tem que comer o Krieg depois do Skol O que você acabou de me dizer? Puxa vida Eu não devia ter falado nada Pode deixar que eu vou sair lá pelos fundos E não vou cazar uma cena Você é mesmo Meu Deus, eu sou horrível mesmo Ninguém gosta de mim Como eu suspeitava O quê? Quanta cultura Quanta classe Qual é o seu nome? Hansel Christian? É... Ben Ah, apelido de Ventúcio Bom, Ventúcio Você precisa me acompanhar Até a incrível sala cara Só as melhores pessoas são permitidas lá Porque ela é muito cara, entende? É Eles se acham tão legais Indo pra aquela festa de gala Aposto que se a gente desse uma festa Seria muito mais chique que a deles Eu concordo, 102% Os 2% são extra pra chiqueza Todo mundo da nossa festa Comeria espaguete de ouro Os cachorros quentes com pães de seda Oh, você tá pensando o mesmo que eu tô pensando? Festa chique! É, isso aí! Vamos ser chiques! É! Uau! Tudo parece tão caro Aproveite! Esse lugar é pra você Porque você se encaixa Helmut! Eu achei que estivesse navegando Aham Ah, sim Ah, chefe executivo? Eu sabia que isso era bom demais pra ser verdade O que está fazendo aqui? Venho tentar roubar mais de uma das minhas invenções? O quê? Ben, por favor Essa é uma festa de gala pra caridade Sinto muito Não sei todas as regras chiques Ainda sou novo nessas festas chiques Então, oi Ben, esse evento é um território neutro Aqui nós somos apenas duas pessoas chiques E acredite, eu não quero nem saber quais são as suas novas invenções Bom, isso é um alívio E na verdade eu só trouxe o meu despassador Ele transforma pastas em uvas de novo Interessante Duas comidas que não tem nada a ver uma com a outra Bom, você sabia que as pastas são uvas desidratadas pelo sol? Ah, é claro que eu sei Por favor, vamos mudar de assunto Vamos colocar os nossos aparatos e invenções na caixa de segurança do território neutro Assim não caímos na tentação de falar sobre elas Que ótima ideia Eu tô começando a me encaixar aqui Assim como o Tom e a Angela devem estar Todo mundo tem Sim Quase Volta Finalmente conheci alguém nessa festa de gala que sabe ouvir Então, eu tava falando que... Nossa Então, cavalheiro Moedas frescas na sua sopa de dinheiro? Obrigado, meu caro amigo Eu gosto muito da minha sopa extra rica Sabia que se esse evento fosse ainda mais exclusivo Você nem estaria aqui Só eu estaria aqui porque eu sou o mais chique Eu não teria tanta certeza Eu sou o dono da Torre Eiffel, o monumento mais chique que existe E a minha roupa íntima é de ouro puro Ah, é? Bom, eu tenho uma cabana pra esquiar embaixo do mar E a minha roupa íntima é de diamantes e de ouro Isso é um traje Eu te desafio a um duelo Porque até as minhas lutas são chiques É só falar a hora e o local Muito bem Daqui a pouco e aqui Está marcado Bom, eu descobri que fatos realmente ajudam em certas situações sociais Conforme índice de inturmação muito reconhecido, são benéficos 84% das vezes Ele não é maravilhoso Eu estou com fome Cadê aquela garçonete que fica repetindo que não é garçonete? Eu não sou garçonete Está vendo o que eu estou passando? Eu estou Eu sinto muito que você não esteja se divertindo Eu estou me dando muito bem com essas pessoas ricas Mas se for te fazer feliz, podemos pegar o Ben e ir Sil, Ben, vamos embora Do que você está falando, Tom? Eu estou me saindo muito bem Me tornei um elemento Que, aliás, é o bário Bom, a Angela não está se divertindo tanto quanto nós dois Então é melhor a gente vazar, sabia? É melhor a gente ir nessa Eu não quero ir embora Eu estou conhecendo pessoas que eu gosto Talvez isso seja bom para a empresa Eu até tive uma conversa muito legal com o chefe executivo Acho que somos parças da bora Atenção, conheçam o meu mais novo despassador O quê? É uma invenção revolucionária e é totalmente ideia minha Ah, não Essa belezinha vai acabar com todos os seus problemas com uvas passas Transformando-as em uvas de novo Sabiam que uva passa era uva antes? Mas, mas era território neutro Pare, não, essa invenção é nossa Ah, é? Então por que eu acabei de tirá-la da minha caixa de invenções do chefe executivo? A caixa de segurança do território neutro tudo nessa festa é uma grande mentira Eu estou tão magoado por você ter acusado a mim de roubar a minha própria invenção Acho que vocês vão ter que escolher Vocês acreditam em mim, o chefe executivo rico Ou nos caras novos e nada ricos Nós, pessoas ricas, acreditamos em você, Carlos Você é rico como nós Bentúcio, você não nos dá outra escolha Segurança! Deixa comigo, Ben Pessoal, se acalmem Bom, como seu prefeito, eu só queria dizer uma coisinha só Corre! É meu! É meu despassador! Bote aqui! Minha ideia! Minha invenção! Não! Ah, é? Eu tenho uma galinha mecânica e ela bota abeletes muito chiques! Dué! Bom, eu tenho uma caminhonete de ouro que tem o seu próprio cozinheiro de panquecas É um próprio troque de ouro! Aí, o que tá acontecendo aqui? Nós estamos tendo nossa própria festa chique, sem vocês Ah, oi Tom Como foi a sua festa? Ela foi incrível Ela foi terrível Terrivelmente incrível Incrivelmente terrível? Tá, tudo bem, ela foi horrível Acontece que chique só significa snob E o chefe executivo tentou roubar o meu despassador Em território neutro Então, a nossa festa é melhor que a de vocês Muito melhor A gente pode, é... Curtir a sua festa? Bom, tudo bem Contanto que não esqueçam Que eu sou o mais chique daqui Ah, como é possível isso Quando eu sou o mais chique de todos, hein? Fala Eu também Quero chutar e vocês estão na frente É só chutar e desviar Jogando bola e cantando como cantores de ópera Que área é essa? Sabiam que uma área é um solo de ópera? Estamos jogando futebópera É igual ao futebol normal Mas quando joga tem quem cantar Que ideia estranha para um jogo É, eu e a Ângela inventamos para comemorar o nosso plano A Ângela queria ir à ópera semana que vem E eu queria... Ir ao jogo de futebol Que é no mesmo dia Então nós dois cedemos e vamos nós dois Isso não é ceder Ceder é quando os dois abrem mão de alguma coisa Grandes casais sempre cedem Nós somos um grande casal Então cedemos Gente, uma ajudinha aqui Você e a Ângela realmente dão certo Eu sabia que o relacionamento ia chegar nesse nível Obrigado, Hank Espera, de que nível você está falando? Esse é o aniversário de namoro É, está aqui no seu calendário Quero ver logo seu presente especial para a Ângela Garota de sorte Essa não Eu estou ferrado Esqueci nosso aniversário Não sei o que dá para a Ângela de aniversário de namoro Mas se não for bom, ela vai ficar muito brava Se tem que ser bom Compre um kit de pegadinhas no meu podcast preferido Ginger, meu relacionamento está na reta Eu acho que ela vai me dar uma camisa de time bem legal Então tenho que achar algo tão bom quanto Acham que ela vai curtir as culturas de coração de batata? Não! Então pensa direito, tá legal? Tem alguma dica sutil que ela poderia ter dado? Ou qualquer pista sobre o que ela poderia querer? Eu queria tanto esse binóculo de ópera edição limitada Olha só esse binóculo de ópera edição limitada Eu gostei do outdoor porque é do binóculo de ópera edição limitada Que eu super quero Acho que ela mencionou um binóculo de ópera uma vez É isso! O presente perfeito! Ai não, já esgotou online? Olha, diz que ainda tem um par na cidade Você consegue, Tom Porque parece que as pessoas fariam fila por um binóculo de ópera Temos que dar um jeito de passar essa multidão O presente da minha namorada depende disso Olha lá! A vendedora! Oi! Estamos aqui! Se acalmem, gente! O último par do binóculo raro de ópera chega logo Então, por favor, fiquem calmos! Fiquem calmos! Eu tô vendo o carro de emprega Saiam já no caminho! Eu preciso do binóculo! Parei! Preciso mais do que vocês! Acontece que aquele binóculo vai ser só o meu Por favor, formem uma vila organizada! É meu! Dá pra lá! Dá pra lá! Isso! Eu peguei! Isso! Eu... Ai não! Eu peguei! O que você quer? Se a cozinha estiver inundada, semana que vem eu resolvo, tá? Por favor! Eu preciso muito do binóculo Eu entendo Tá falando desse binóculo? Isso é tão estiloso! Tão chique! Tão divertido! É uma emergência de aniversário! Eu te pago! Não preciso do seu dinheiro! Eu já cobro bem alto de vocês! Hum... Não sei não! Esses ingressos são pro grande jogo que tá esgotado? A minha amada é fanática por futebol Então, pra deixá-la feliz, posso fazer uma troca Eu queria tanto esse binóculo de ópera edição limitada Muito bem-vindos ao jantar de aniversário Um evento já planejado faz tempo E claro que não foi organizado de última hora Ah! Eu disse não fui! Escuta, Angela Eu soube que esse lugar tem um chefe premiado Você sabia disso? Dois prêmios Um por atendimento perfeito E um por... Lances livres Muito impressionante Feliz aniversário, Tom Toma! Por um ano mega incrível juntos Uau! Obrigado! E pra você, meu amor É o binóculo que eu queria E é a camisa que eu queria Você é a melhor Ai, que bom que você gostou Sabe? É engraçado Quase esqueci do nosso aniversário Então andei pela cidade toda pra achar essa camisa aí O quê? Eu também! Atrás do binóculo Mas só tinha mais uma E a professora Vantrax comprou antes Então eu fiz uma troca Eu também com o dono do AP Eu dei os ingressos da ópera pra te dar essa camisa E eu os ingressos de futebol É... Espera Abriu mão dos ingressos da ópera? Mas eu comprei o binóculo pra você ir à ópera Ah! E eu comprei a camisa pra você usar durante o jogo Tom! O que foi que você fez? Eu cedi por nós Mas você deu a única coisa pra que tinha utilidade no meu presente Por que não falou? Porque eu não fazia ideia que ia dar os seus ingressos como bobo E arruinar tudo Parece que se importam tanto um com o outro Que abriram mão de algo que queriam pra fazer o outro feliz Um tão romântico Fica quieto Você tem que recuperar os ingressos Não! Sem devoluções Eu e minha amada temos um dia divertido e romântico planejado Muito melhor que uma camisa e um óculos Foi mal, seus manés! Tchau, tchau! Bom, Tom Talvez a gente não estrague o nosso próximo aniversário, né? Se é que vamos ter um próximo aniversário Opa, calma aí, Angela Qual é? Podemos resolver isso É só... Tom, não quero me envolver nessa bobagem de vocês Mas te ver triste me dá ânsia Isso que você tá falando, hein? Só ver isso aqui Esse fim de semana Estaremos no parque oferecendo ingressos pro jogo de futebol Ou pro show de ópera Você só tem que vencer nossa competição de quem come mais macarrão Uau! Isso é ótimo! Ainda vou ter os ingressos da ópera pra Angela E provar que eu sou um bom namorado É agora! A ópera é hoje Então eu vou comer como se não houvesse amanhã Muito bem, comedores de macarrão Quem tiver comido mais quando o tempo acabar, vence! Preparar, apontar, garfar! Não, não, não E nós temos o maior comedor de macarrão Da mesa dele Agora ele tem que vencer o campeão da mesa 2 O quê? Tem mais uma mesa? É! Não pode ser É você? Eu me senti mal pela nossa briga hoje E decidi aproveitar essa chance Pra ganhar os seus ingressos de volta, Tom É por isso que eu tô aqui Mas pelos seus ingressos Eu não acredito Mais uma vez bolamos exatamente o mesmo plano Mano, nós somos mesmo um péssimo casal Espera, isso é bom Eu vou resolver isso agora E pegar os ingressos da ópera pra você Eu tenho uma ideia melhor Que tal eu resolver e pegar os ingressos do jogo pra você? Eu quero que você fique feliz Ah, que pena Porque eu quero que você fique feliz MC Liga esse cronômetro Eu tenho que vencer o meu namorado Pra poder sacrificar a minha felicidade por ele Típico da Angela Você vai perder essa E agora vamos pra rodada final Vamos começar Namorado, não é legal Incrível Empatou, pessoal Isso significa que temos dois campeões Então levarão os ingressos pro jogo de futebol E pra ópera Eu nunca mais quero ver comer macarrão, nunca Então, como parece que não podem se mexer Se não forem usar os ingressos da ópera Talvez a gente... Pode pegar Os ingressos pro jogo podem ajudar uma criança a realizar os seus sonhos São seus Eu acho que vamos ficar em casa Nunca fiquei tão feliz em ceder